Deus está aqui, se faz presente No meio da igreja No meu coração, na minha mente Sinto o poder de Deus agir Glorifico a Ele Canto, pois sou dEle, eu venci O Deus que está presente Já fez muitos milagres acontecer Fez lá no passado Ressuscitando Lázaro E o cego bate meu Luz pude ver Hoje Ele é o mesmo E será pra sempre Não resista Vem a Cristo e você vai vencer Cante, cante a vitória Cante, Deus está perto de ti Ele é o Rei da glória Sinta o poder de Deus agir O Deus que está presente Já fez muitos milagres acontecer Fez lá no passado Fez lá no passado Cante, cante a vitória Cante, Deus está perto de ti Ele é o Rei da glória Sinta o poder de Deus agir Sinta o poder de Deus agir Sinta o poder de Deus agir Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória Sinta o poder de Deus agir Ele é o Rei da glória Sinta o poder de Deus agir Ele também tem que falar o nome dele Sinta o poder de Deus agir Sinta o poder de Deus agir